Giro Cidade, oferecimento, Fiat Gima facilita, você quer, você leva, Rondomotos, garantia absoluta, Farnet, agora com fibra óptica, Terno e Cia, porque vestir-se bem é essencial, Comercial Pérola, tradição em vender barato. Está no ar, Giro Cidade. Olá, Ariquemes, está no ar o Giro Cidade, o seu programa da informação e da notícia de qualidade. E agora você vai conferir tudo o que aconteceu no 28º Baile do Cowboy. Podemos dizer que começou a 34ª Expoare. O Baile do Cowboy é o pontapé inicial para a grande festa e o SBT Ariquemes traz para você toda a cobertura deste baile glamuroso, onde é eleita a rainha da 34ª Expoare, as princesas e também a garota rodeio. A partir de agora você acompanha a cobertura de como foi esse glamuroso Baile do Cowboy. A Georgia asphalt, we got a little crazy, but we never got caught Down by the river on a Friday night Pyramid of cans and a pale moonlight Talking about cars and dreaming about women Never had a plan just to living for the minute Yeah, way down yonder on the Chattapoochee Never knew how much that muddy water meant to me But I learned how to swim and I learned who I was A lot about living and a little about love Hoje inicia de verdade a nossa feira agropecuária, onde teremos realmente como você colocou, durante o mês de julho, todos os dias temos eventos. Inicia-se hoje e se encerra só dia 30 de julho, então eu acho que a gente sai evoluindo, estamos buscando parceiro para que possa contribuir para o sucesso da nossa feira, já que o segmento, se o poder público não está podendo nos ajudar, nós temos que buscar parceiro do nosso comércio, sabemos que a economia não está fácil devido a essas brigas políticas, essa vergonha nacional na política, mas graças a Deus o povo confiou no nosso projeto Estamos firme forte, com certeza, parte hoje o início da grande 34 de esporte O público lotou o recinto para prestigiar o baile do cowboy Para a realização do evento, oito belas candidatas passaram por uma série de preparação com treinamentos para tocar berrante, estralar pinhola, entre outros costumes que lembram a vida no campo O evento foi apenas um aperitivo de como será a 34ª expoare Eu acredito que seja uma excelente forma de iniciar a nossa festa É uma festa tão importante para a nossa cidade, para o nosso estado, então eu acredito que vale muito a pena trazer beleza para a nossa cidade As milhas tão bonitas e encantando todo mundo O 28º baile sempre é o pão inicial da festa E a espoare começa hoje A escolha da rainha começa a espoare Muita alegria que nós estamos mais de um dia comemorando esse início Tenho certeza que vai ser uma grande festa A marca inicial da inauguração da festa, da nossa tão esperada festa do peão de Ariquemes Para mim é uma honra participar desse evento É o primeiro baile do cowboy que eu participo Embora já esteja aqui no município há 12 anos Mas sempre coincidiu com minhas férias da faculdade, de professor Então em julho eu sempre estava longe aqui de Ariquemes Então pela primeira vez agora podendo participar Para mim me sinto bastante honrado de participar do evento de hoje A gente estamos aí realizando mais uma vez o baile do cowboy 28º baile do cowboy Esse ano a doutora Wanda coordenando novamente esse baile Estamos aí para dar o pontapé inicial na 34ª espoare É uma noite muito glamourosa onde a sociedade de Ariquemes se encontra Para a gente conhecer a representante da beleza de Ariquemes Durante os 9 dias de evento que é na 34ª espoare Andressa Caroline foi a rainha do último ano na 33ª espoare Para ela a experiência foi inesquecível em poder ter representado A beleza da mulher Ariquemense na maior feira agropecuária da região norte Foi uma experiência incrível, eu particularmente amei Sempre foi meu sonho desde criança e estou muito satisfeita Vou entregar meu reinado com muita felicidade, muita alegria Foi uma honra O que não pode faltar numa rainha da espoare? Acho que acima de tudo o principal você tem que ser muito simpática Tem que ser muito humilde Não pode deixar um título subir sua cabeça porque é muito divertido O desfile aconteceu de forma coletiva e também individual Ao final das apresentações, os jurados elegeram Natália Alves ao título de rainha A jovem tem apenas 19 anos, é acadêmica de gestão pública E no último ano tentou se inscrever para a competição Mas não foi chamada para participar E agora que conseguiu concorrer Foi a grande eleita para representar a beleza da mulher Ariquemense na 34ª Expoare Sou muito feliz, não cabe em mim Nossa, estou muito emocionada Eu não esperava Mas deu tudo certo O meu esforço E só tenho que agradecer O júri também elegeu Thalita Inácio como primeira princesa Thalita Omite será a segunda princesa E Emily Manuela recebeu a faixa de garota rodeio É uma sensação muito maravilhosa Subir naquele palco dá um melhor E nossa, eu estou muito feliz com esse título, muito feliz Agora é só curtir a festa, agora é só alegria Estou muito feliz por ter conseguido a faixa de garota rodeio Significa que todo o meu treino foi em vão Não foi em vão, né? Foi muito bom, estou muito feliz Isso é o que uma mulher quer dizer Estou muito feliz 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 Valeu a pena Eu acho que cada ano você vai enfrentando dificuldades diferentes Que vão se apresentando Estou muito feliz Mas você vai ser muito saudosa Daquilo que você aprendeu Daquilo que você lhe deu E ansiosa Estou muito feliz E ansiosa por aquilo que está por vir Então eu acho que é isso Agora Você fica naquela tensão E de repente Acaba E agora é festa E alegria É um show maravilhoso Eu acho que cada dia é isso É um novo É um acordar É um despertar mas no final dá o resultado que vocês viram, dá tudo certo. Graças a Deus não aconteceu grandes imprevistos, pequenos acidentes, só que o jurado julgou de acordo com o que ele achou necessário e escolheu as melhores meninas que desenvolveu durante esse ensaio e também aqui hoje em Vale. Eu acho que a coroa foi bem merecida, todas as faixas foram bem merecidas e a APA está de parabéns pelo evento. Após a escolha das candidatas, o Baile do Cowboy foi animado pela banda paranaense Enterprise, que empolgou o público. E uma das grandes expectativas do Baile do Cowboy foi a banda convidada para este ano de 2017, a banda Enterprise, banda show diretamente do Paraná. Eu vou conversar agora com uma das vocalistas aqui da banda. Primeiramente eu vou pedir para o cinegrafista abrir aí a imagem para vocês terem uma dimensão do tamanho que é essa banda, que com certeza deu um show no 28º Baile do Cowboy. Fala para a gente, vocês vieram lá do Paraná aqui para Rondônia fazer esse baile. Este é o estilo de vocês, mas para a pegada Couthrie? Olha, na realidade a banda Enterprise é uma banda de baile, né, viaja por vários estados do Brasil e a gente traz um pouquinho de cada estilo. Claro que hoje para o Baile do Cowboy a gente preparou um ritmo mais Couthrie, mas claro, a gente traz um pouquinho de cada ritmo também. Sim, eu estava vendo um vídeo de vocês, eu pesquisei, antes vocês fazem tipo um teatro, fala para a gente como é a apresentação de vocês. Bom, a gente é um grupo muito grande, a Enterprise trabalha em 18 pessoas no palco, nós somos em 14 trabalhando junto e assim, cada ritmo, cada estilo, balé acompanha a gente, troca de roupa, figurino, cenário e assim a gente segue o teatro, as coreografias, interagir com a galera e o contexto em geral, é o que a gente procura levar para o palco. Olha gente, são bastante pessoas, como ela falou, é uma equipe de 18 pessoas, 14 bailarinos, vamos apresentar então aqui um por um, como é que é o seu nome e a sua função? Carol, eu sou vocalista. E você? Aline Dançarino. Esse rapaz aqui? Eu sou o Rafael, cantor, vocalista. E essa loira? Jennifer, bailarina. E aqui ao meu lado está o Cadu, Cadu, você é o que mesmo? Cadu Ribeiro, sou um dos cantores da Enterprise Mandachon. E você? Eu sou a Suzy, coreógrafo e bailarina da banda. Olha só, muita gente bonita, com certeza eles deram um espetáculo no 28º Baile do Cowboy, foi aquela cerejinha do bolo para fechar com sucesso. E você confere agora como foi o show da banda, Enterprise Banda Show. Eu sou a Suzy, coreógrafo e bailarina da banda. Eu sou a Suzy, coreógrafo e bailarina da banda. E neste sábado a festa continua, tenha grande cavalgada, se preparem, esta edição promete muitas novidades. Tem premiação para a melhor comitiva e também pela primeira vez o concurso Queima do Alho. Os convites antecipados para você participar você compra lá na Suelen Modas por apenas R$ 15,00 e na hora lá no parque será R$ 20,00. É sábado a partir das 8 horas da manhã, Ariquemes e região estão todos convidados para a grande cavalgada da 34ª Expoari. E agora nós vamos conferir o recado do Osmair da Sobreira Eletromóveis para esta semana. Chegou a hora de notícia boa, chegou a hora de falarmos de Sobreira Eletromóveis. Por isso que o Osmair está aqui no estúdio do Giro Cidade para conversar com você, amigo telespectador, mais uma vez, te deixar um recado bom, uma notícia boa para você. Sobreira Eletromóveis, troca de mostruário. É isso mesmo, troca de mostruário na Sobreira Eletromóveis. Por que, Osmair? É isso aí, ó. Por quê? Porque assim, quando você tem muita mercadoria, a gente quer aponhar um mostruário novo e temos aquela mercadoria que está na loja exposto. Aí a gente tem, dá um queimão, um descontão para poder, você que quer comprar, quer economizar, tem que correr para a Sobreira Eletromóveis para esse grande troca de mostruário. Por quê? É um queima total. Tem um produto na loja com até 70% de desconto. É um bom desconto. E aquele produto novo, não é produto usado. São produto novo que está exposto na loja e aí ele vai ter um desconto maior para poder abrir espaço para a gente colocar o outro novo de lançamento que está chegando. 10 anos de casado, 20 anos de casado, 30 anos de casado, está na hora de trocar os móveis. Ajudar junto com a patroa aí, vai dar uma passadinha na Sobreira. Troca de mostruário também serve para você, não é verdade? É verdade. Então assim, você que está aí e quer trocar a sua cama, cama box com desconto especial, temos painel para TV, rack, temos mesa para escritório com desconto imperdível, jogo de panela, enfim. Tudo que você precisa na sua casa, nós temos na Sobreira Móveis. E essa semana que é a troca do mostruário, que é uma liquidação, grande queima, com desconto especial e além do desconto especial, ainda vai parcelar no cartão de crédito em 10 vezes sem juros. Então assim, é muito bom a pessoa aproveitar, porque assim, hoje não está fácil as coisas. Mas assim, você que quer comprar, quer renovar a sua mobília da sua casa, eu tenho certeza que você vai passar na Sobreira Eletromóveis, ainda vai ganhar aquele descontão e ainda vai passar no cartão em 10 vezes. É por isso que você tem que passar na Sobreira Eletromóveis, está fácil lá na Sobreira, vale a pena em 10 vezes no carnê e também no cartão com até 70% de desconto nessa semana de troca de mostruário, não é verdade, Osmaí? É verdade. Então assim, estamos lá esperando você, eu tenho certeza que você vai precisar de alguma coisa, você está precisando de alguma coisa na sua casa, que vai encaixar no seu bolso e é muito desconto. Cômoda, nós estamos com cômoda lá de R$179,00, cômoda com sapateira, então assim, 5 gavetas, sapateira por R$179,00, é uma cômoda que você sempre sonhou, ela está aí, a faixa de R$399,00, o preço normal por R$179,00, nós temos painel de R$279,00 por R$129,90. Muito barato, muito barato mesmo. Temos colchão de casal que o preço dele é R$299,00 a R$189,90, cama box de casal de R$699,00 por R$389,00, então é muito barato, então o preço assim, baixou mesmo, é para trocar o mostruário mesmo, então assim, você que está em casa tem que aproveitar. Troca de mostruário na Sobreira, geral, com até 70% de desconto e também você aproveita e troca o mostruário da sua casa, troca os móveis da sua casa na Sobreira Eletromóveis, confira conosco, OVT. Mega Feirão Sobreira Eletromóveis, é inacreditável, vários itens da loja com preço de fábrica e todo o estoque da loja em 10 vezes sem juros no cartão. Cama box mola em sacada R$1299,00 a vista ou 10 vezes de R$129,90 no cartão, colchão casal R$189,90 a vista, cama box casal conjugada R$389,90, todo o estoque em 10 vezes sem juros no cartão. Sobreira Eletromóveis. E eu vou para um breve intervalo comercial, não saia daí que eu volto em instantes. O Giro Cidade voltou e agora nós vamos conferir o evento de inauguração da Embrazen, Empresa Brasileira de Engenharia, que agora se aconcede em Ariquemes. Foi inaugurada em Ariquemes a Embrazen, Empresa Brasileira de Engenharia. Uma mega construtora que chegou para transformar o município, o estado de Rondônia e, por que não, o Brasil. Uma equipe formada por incríveis profissionais da área de projetos, fazendo a parte mais burocrática de uma construção, desde a sua criação até a sua aprovação. A nossa companhia iniciou uma conversa de dois bons amigos, discutindo problemas comuns em obras e a gente queria fazer algo inovador, algo que fosse diferente, que fosse revolucionário aqui no Brasil até. Para isso a gente demandou de investimento, muito treinamento, muitas viagens. No ano passado a gente participou de oito feiras internacionais para poder trazer tecnologias, inovações, que a gente pudesse aplicar de imediato no nosso negócio. A Embrazen veio para atender obras de médio a grande porte, construção de silos, usinas, barracões, galpões, pontes, prédios comerciais e agora com o escritório sede em Ariquemes, o ambiente exclusivo e estrutura para atender o investidor conforme ele merece. Aqui o cliente vai entrar, vai sair com o projeto, vai sair com a maquete, com a foto de como vai ficar o empreendimento, seja residência, comércio, indústria, ele vai sair com uma visão geral, com orçamento, quantitativo, tudo real. Porque o que acontece? O grande problema do projeto hoje é que as pessoas, a maioria projetam e não trabalham com softwares. A gente tem um software que dá precisão, desde a estrutura, quantitativo de ferro, quantitativo de concreto. Então tudo isso vai levar a gente a chegar a uma perfeição no orçamento, logo uma obra sem erros, assim dizendo. Agora aqui a gente está tendo uma empresa que é responsável e que tem profissionais realmente dedicados a esse trabalho. Então eu acho que nós temos muito a ganhar, nós que somos parceiros do Brasil, quanto o público em si que for atendido por eles. Então é uma realidade e é uma necessidade também. O estado de Rondônia, ele está andando na contramão dessa crise que a gente está vivendo, né? Um grande exemplo é essa empresa. Enquanto a gente tem aí várias demissões do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, no sul do país, a gente vê que o estado de Rondônia está ampliando, né? A Embracem, por exemplo, é uma empresa que entrou no mercado tem pouco tempo e hoje já está com uma sede desse porte. Isso demonstra a capacidade que o estado tem de construção, gerar serviços para eles, demonstra a qualidade que a empresa tem, né? De gerar bons produtos, seja bons projetos, seja boas execuções de obras, né? E isso tudo aqui é resultado de uma união de fatores, né? O Jeremias, tanto quanto o Zéia, são pessoas jovens, mas muito dispostas, né? Eles viajaram, foram a vários países, buscaram algo diferente. Sempre a gente é parceiro, eu trabalho na área de projetos, tem a nossa empresa, é empresa de projetos. Logo a gente vai ter uma logomarca junto, né? Como parceiro. E sempre o Jeremias, inclusive, nos questiona como projetista. Olha, tem essa nova tecnologia, vamos aprofundar nisso, vamos melhorar naquilo, vamos ver se a gente barateia um custo aqui, tem uma melhor... Então, isso tudo reflete no resultado final, né? E também a satisfação daqueles clientes que já trabalharam com ele, isso é fundamental, né? Então, assim, das obras que nós já tivemos, parcerias, todas estão concluídas, todas estão funcionando e todos os clientes estão satisfeitos, né? Então, o nosso compromisso é esse. E é o grande exemplo de que Rondônia pode, Rondônia vai crescer mais, né? E que tem espaço, basta ter um produto bom e diferenciado, como o caso da Embracel. Rondônia é um estado em crescimento, né? Você vê que os outros estados, São Paulo, já tudo já se tem. Rondônia ainda tudo tem que se criar. Então, é a hora certa da gente se ingressar no mercado e crescer junto com o estado, né? Oferecendo o que há de melhor em tecnologia, em projetos, em execuções. Hoje a gente está trabalhando com obras industriais. De médio e grande porte. Trabalhamos também com projetos de infraestrutura, projetos completos, né? Agora atuando também em projetos residenciais com tecnologia americana, que a gente trouxe agora. Somos pioneiros aqui na região norte com essa tecnologia. E para os futuros clientes que queiram conhecer, estamos de portas abertas aqui para poder melhor explicar que tecnologia é essa, o que pode proporcionar de diferencial, que com certeza vai trazer mais segurança e qualidade no resultado final, que é a obra pronta. E antes de eu falar de outra grande inauguração, eu quero falar para você de Honda Motos, onde você vai adquirir a sua Honda Zero Kilômetro, sem nenhuma dificuldade. É através do consórcio Honda. Confira o que diz os contemplados do consórcio Honda. Todos os meses o consórcio Honda realiza o sonho de muitas pessoas de sair com uma Honda Zero Kilômetro. O consórcio foi fácil, bem rápido. Estou saindo feliz e está montado, fazendo parte da família Honda. E a rapidez na contemplação faz toda a diferença. Foi bom, foi rápido. Estou muito feliz com a minha moto garantida agora. Venha e faça o seu consórcio Honda agora mesmo. Consórcio Honda e Rondô Motos. Realizando o sonho da Honda Zero Kilômetro de muitas pessoas. Rondô Motos, garantia absoluta. Grande abraço a toda a equipe do grupo Rondô Motos. E agora você vai conferir comigo a inauguração do Cicobi Vale do Jamari, que agora está lá no G Shopping aqui em Ariquemes. Você confere a reportagem agora. Na manhã da última segunda-feira, o Cicobi Vale do Jamari inaugurou em Ariquemes mais um posto de atendimento. A cooperativa busca com a nova agência aumentar a base de cooperados e melhorar o atendimento devido à receptividade da região e ao potencial que o mercado local vem oferecendo. A inauguramos agora essa agência aqui. Uma cooperativa que começou, eu gosto muito de dizer isso, ela começou apenas com 20 pessoas lá em Buritis. Há quase 20 anos atrás. E conquistou a credibilidade, veio crescendo bastante. Agora há dois anos nós entramos em Ariquemes. O nosso espaço já ficou pequeno. Hoje já fomos obrigados a ampliar, abrir mais uma agência para poder oferecer aos sócios o conforto que eles merecem. O sistema cooperativista vem crescendo muito no Brasil nos últimos anos. Neste contexto de crescimento, as cooperativas exercem importante papel econômico e social em suas comunidades, contribuindo para o desenvolvimento local. Na Europa, 70% do movimento financeiro está entregue às cooperativas financeiras. A rede bancária convencional trabalha com 30% do capital europeu. O Brasil está caminhando para isso. O mundo está caminhando para o cooperativismo. Cooperar é necessário. No nosso caso, o cooperativismo financeiro, na região norte do país, o sistema Cicobi é um dos diversos sistemas financeiros cooperativos que existem. Mas o sistema Cicobi detém 44% dos serviços e movimentações financeiras da região norte. é a maior região, é a região que tem a maior participação no mercado financeiro, é a região norte dentro do sistema cooperativo. É uma tendência, é bom para todo mundo, existe uma co-participação, uma cooperação, o próprio nome diz, é um ajudando o outro e é assim que a gente vai progredir e acompanhar as mudanças da concorrência, do mercado tecnológico, de todos os níveis. A nova agência Cicobi Vale do Jamari fica nas instalações do IG Shopping para dar um atendimento diferenciado e com um melhor horário e mais comodidade para os seus clientes. A opção de abrir uma agência aqui no Shopping foi justamente atender melhor o cooperado. Horário diferenciado, comodidade de estacionamento, mais segurança que o Shopping nos oferece. E o Cicobi Vale do Jamari também vem investindo bastante em segurança, nosso sistema é todo monitorado, nossos cofres são todos com trava eletrônica, então tem uma programação e com isso a gente traz mais segurança aos nossos cooperados. Música 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 A cooperativa Cicobi Vale do Jamari, ela acreditou na região e com a colaboração de todos, trouxemos os cooperados e pregamos a cultura de cooperativismo. Todo mundo vinha, se ajuntar, emprestar e com isso a gente pôde fomentar o negócio de toda a região no Vale do Jamari. Nós viemos num histórico muito ruim de cooperativa e hoje nós estamos mudando a realidade. A cooperativa hoje é um sucesso, venha fazer parte do nosso grupo e conhecer as nossas vantagens e com isso você poder crescer e engrandecer o seu negócio. O Giro Cidade termina por aqui, encerro agradecendo a você pela sua audiência e pelo seu carinho. E a promoção do kit Explore continua na nossa página, continue curtindo e compartilhando a promoção com sorteio dia 20 de julho. E o nosso contato para você participar do Giro Cidade é o 3535-8100-99920-1614 e também pela nossa fanpage SBTRQMs. Eu vou e volto amanhã, se assim Deus permitir. Grande abraço a todos, tchau, tchau. Giro Cidade, a vez e a voz do Ariquemense Giro Cidade, oferecimento Fiat Gima facilita, você quer, você leva Rondomotos, garantia absoluta Farnet, agora com fibra óptica Terno e Cia Porque vestir-se bem é essencial Comercial Pérola Tradição em vender barato